A musculação não é fundamentalmente diferente para homens e mulheres, uma vez que os princípios básicos do treinamento de força são os mesmos. No entanto, existem algumas considerações importantes que podem diferenciar o treinamento de musculação entre os gêneros. Homens e mulheres podem ter objetivos diferentes ao se envolverem na musculação. Alguns homens podem estar mais focados em massa muscular e força, enquanto algumas mulheres podem estar mais interessadas em tonificar os músculos e melhorar a resistência. As diferenças genéticas entre homens e mulheres desempenham um papel na resposta ao treinamento de força. Geralmente, os homens têm maior potencial para ganhar massa muscular devido aos níveis mais elevados de testosterona, um hormônio relacionado ao crescimento muscular. No entanto, as mulheres podem ganhar força e definição muscular significativas com a musculação. O programa de musculação deve ser adaptado aos objetivos em níveis de condicionamento físicos individuais. O treinamento para mulheres geralmente se concentra em construir força, resistência e tônus musculares sem a preocupação de ganhar massa força muscular excessiva. Mulheres podem se beneficiar de um treinamento de força com foco em um número maior de repetições de 12 a 20 e menos peso em comparação com os homens, que podem usar pesos mais pesados e fazer menos repetições de 6 a 12. No entanto, isso pode variar dependendo das metas individuais. Para mulheres é importante focar em todos os grupos musculares para promover um equilíbrio corporal. Isso pode ajudar na prevenção das lesões e na melhoria da postura. Mulheres podem ter necessidades nutricionais diferentes em relação a calorias e proteínas e outros nutrientes em comparação com os homens e essas necessidades podem variar com base em fatores como ciclo menstrual, gravidez ou menopausa. O treinamento de núcleo é frequentemente enfatizado no treinamento de musculação para mulheres, uma vez que pode ajudar a fortalecer a fortalecer a região do abdômen e melhorar a postura. Em resumo, a musculação é benéfica para homens e mulheres e os princípios gerais de treinamento de força se aplicam a ambos os gêneros. A diferença reside principalmente nos objetivos individuais, nas preferências, nas adaptações específicas para atender as necessidades e expectativas de cada pessoa. Um treinador pessoal ou um profissional de fitness pode ajudar a desenvolver um programa de musculação personalizado com base nas metas e características específicas de cada indivíduo.